É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área com mais um cavaletinho vendido aqui ó, pela minha loja virtual, cavalete aqui, esse aqui é de pau ferro aqui, e esse aqui vai pro grande Antônio, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, beleza? Pode comprar esse cavalete pra banjo na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Compre o seu cavalete também, um abraço, valeu, valeu!